Então, cara, o que mudou radicalmente com a evolução da tecnologia, o que mudou mais radicalmente do que qualquer outra coisa, é a quantidade de poder que é possível amealhar por um homem só. É isso que está movendo todo esse fenômeno aí. Os loucos pelo poder, quem são? São os loucos pelo poder do dinheiro também. Quase sempre o casamento é perfeito. Tem exceções, claro, mas é aquele sujeito que quer ter muito dinheiro para ele poder levar uma vida de ministro do Supremo Tribunal. Um cara empurrando cadeira debaixo da bunda dele. Oh, majestade excelsa, excelência, sente aqui. Punha na nossa bunda, excelência. É isso. A sedução do poder é o poder disso. E quem são esses caras? São esses soros da vida, esses caras aí que querem um governo absolutista, universal. Sim. Acima das nações. Cara, o poder continua sendo a droga mais potente, mais viciante de todas. E nós estamos vivendo aquela coisa. Quer dizer, a única condição para uma arma nova ser usada contra você é ela ter sido inventada um dia. Se ela for inventada, alguém vai pelo menos tentar usar contra você. E é o que está acontecendo, cara. Você vê o que essa tecnologia pode proporcionar? Olha para o Alexandre. Você tinha o cara da rede, você matou ele economicamente. Você impede a família dele de comer. Quem é que pode enfrentar uma coisa como essa? Do cara se pôr incapaz de tirar o seu filho da fome. O cara é o que é isso. De boa. Pode piorar porque os governos estão querendo implementar o dinheiro digital. que aí a sua carteira no seu bolso vai ser controlada pelo governo. É isso aí. Então, cara, como se defender dessa nova quantidade de poder concentrada é que é a parada que nós estamos vivendo. E a próxima geração vai viver agudamente. O Trump, por exemplo, que não é a figura dos meus sonhos, é o presidente dos Estados Unidos. Mas ele, de burro, não tem nada. Ele já intuiu isso aí. E já está expressando essa obviedade. Manda ver. O Trump já percebeu também a outra dimensão dessa questão, que é a dimensão que, no fim, decide o jogo geopolítico, vamos dizer assim. Ele está propondo uma taxação dos produtos chineses para entrar nos Estados Unidos. E eu sempre disse isso, cara. O que acabou, botou a cultura ocidental nessa crise tremenda que ela está, foi isso. Foi você não deixar, você deixar entrar livremente no nosso mercado os produtos chineses feitos sem direitos do trabalho, com desenhos roubados, etc. Então, o que isso provocou? O achinesamento dos salários do Ocidente. Porque você não consegue competir com o preço deles, porque eles são escravos. Então, para competir com o preço deles, só você virando escravo. E é isso que está provocando essa insatisfação gigantesca no Ocidente inteiro. As pessoas estão andando para trás até nos Estados Unidos. O que nunca tinha acontecido com geração nenhuma antes. Verdade. Então, o Trump entende, como o homem de business que ele é e tal, que a sobrevivência dessas conquistas depende de taxar a ausência desses avanços civilizatórios aí e nos lugares como a China. Depende de você criar um imposto contra a ausência de direito do trabalho em um produto. Então, se você tem uma justificativa perfeita para isso, você está fazendo esse imposto para defender as conquistas do trabalhador ocidental. Você tem que taxar aquilo que entra sem o custo de pesquisa e desenvolvimento. Porque, senão, você está matando a pesquisa e desenvolvimento que fez o Ocidente virar o Ocidente. Porque, se ela não for remunerada, ela vai deixar de existir. como tudo neste planeta economicamente dirigido. E eu não estou falando de economia humana, eu estou falando de todas as economias. Isso é assim na natureza. Se tem rato demais, aumenta o número de cobra. Se tem cobra demais, diminui o número de rato. E assim vai. Tudo está ligado. Então, o respeito ao direito de propriedade e ao direito de propriedade intelectual, tudo isso tem que ser... A ausência disso tem que ser taxada. Senão, nós vamos perder esses direitos. E os chineses não vão ganhar esses direitos. Porque está lá. Eles estão debaixo de uma ditadura tecnológica violenta que dispensa esse processo que nós estamos passando. Onde o eleitor, o trabalhador vai perdendo isso, o empresário louco pelo poder vai crescendo desmesuradamente, vira monopólio e tal. Tudo isso acontece porque dentro das regras do Ocidente é possível acontecer isso. Lá não acontece porque você mata o cara com um tiro na nuca e acabou. Então, é desproporcional essa coisa. Se não começar a fazer uma coisa deste tipo, todas as conquistas da civilização ocidental vão com brejo. Ou você faz isso ou você se conforma com o achinesamento dos salários no Ocidente por monopólios cada vez mais incontestáveis. E monopólio incontestável é uma coisa que só pode se constituir, se manter num ambiente de completa ausência de democracia. Não há direito escrito em constituição que possa ser mantido num ambiente onde só tem um. empregador. Se ele te põe para fora do emprego, você morre de fome. É isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. É isso que tudo concentrado na mão de cinco redes proporciona. Então, você toma conta das cinco redes, acabou. Ninguém pode se enfrentar. Vai embora, tudo está escrito na Constituição. Bill of Rights e o diabo. Estou falando das constituições de verdade, não das porcarias nossas. Obrigado.